Fala fofa, seja o bom dia que você deseja, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto, eu sou o Ricky e eu trago hoje para vocês com exclusividade e a Marra vai atrasar todas as suas motos nesse final de ano Bem pessoal, mas antes de começar esse vídeo que é sobre a Marra eu quero dizer para você que se você pensou Royal Enfield, você pensou Royal Enfield Campinas e Piracicaba A concessionária Royal Enfield Campinas é a melhor concessionária Royal Enfield do Brasil Isso é indiscutível E tem também agora a sua irmã caçula, a concessionária Royal Enfield Piracicaba Localizada no suntuoso shopping Piracicaba Vale muito a pena você pegar a sua patroa, a sua esposa ir lá conhecer o shopping Piracicaba e sair com a sua Royal Enfield Royal Enfield Campinas e Piracicaba Eu recomendo Bem pessoal, vamos lá então, notícia de última hora Uma notícia nada agradável Que a Yamaha vai atrasar toda a entrega de suas motos para esse final de ano Inclusive a tão aguardada R15 A Yamaha R15, como todos nós sabemos É uma das mais esperadas motos É a queridinha, é a coquelucha do momento Quando se fala em lançamentos para 2023 E ela estava prevista para chegar agora em dezembro Para inclusive as pessoas, são muitas pessoas Como já falei, já está até esgotada As pessoas que já pagaram a reserva dessa moto E infelizmente não vai ser nesse final de ano Que vai chegar E isso é uma notícia muito triste Não só para nós que adoramos as motos da Yamaha Mas para todos os motociclistas do Brasil E a culpa não é da Yamaha, gente A culpa não é da Yamaha Ainda mais em um momento tão peculiar Que é o final do ano Onde muitas pessoas aguardam a entrada do 13º Aguardam a chegada do final do ano Para poder comprar a sua moto E dessa vez O problema está lá no Amazonas Sim, como todos nós sabemos O estado do Amazonas está vivendo uma das suas piores crises Dos últimos 30 anos É uma das maiores secas já registradas na história Como nós vemos diariamente nos jornais O Amazonas está um caos, gente Os rios lá secaram todos A população ribeirinha que dependia do rio Está praticamente abandonada lá Muitos com dificuldades Porque não chega nem ajuda no lugar onde eles estão Eu estive lá no Amazonas Na inauguração da primeira fábrica de veículos elétricos do Brasil E eu fui em março de 2022 Do ano passado E eu achei fantástico aquele lugar, gente Era muita água, né Eu fui no encontro das águas Entre o rio Negro E acho que é o rio Solimões ali Era muita água Você passava com o barco assim E você conseguia tocar a copa das árvores De tanta água que tinha Tinha mais de 10 metros de altura ali de água Em todo lugar E você via as casas, né Que o pessoal constrói Para realmente flutuar Sabe, era uma coisa incrível Parecia que aquela água nunca ia ter fim E nós estamos vendo agora Uma situação caótica As pessoas realmente com muita necessidade lá Está uma situação derradeira, gente E o que acontece? A produção das motos Não só da Yamaha Mas como de diversas outras montadoras É lá em Manaus E eles dependem do transporte fluvial Das balsas Para poder pegar e transportar as suas motos A sua produção Para o porto E de lá sair para os outros lugares Vim para o sudeste Sul, centro-oeste, etc e tal E o que aconteceu é o seguinte A Yamaha não tem como escoar a sua produção E também até a chegada de insumos Para a produção de suas motos Está comprometida Porque lá praticamente vem tudo De forma fluvial Então está muito difícil Lá a situação E aqui em primeira mão Trago para vocês a notícia Que a Yamaha vai dar férias coletivas Vai entrar em recesso agora Dia 1º de novembro E parece que vai ter o dia 11 De novembro Porém só vai voltar a produzir Suas motos No dia 15 de novembro Isso tudo por conta Da ociosidade Que está a fábrica Eles não tem ali O que produzir Não tem nem como produzir Porque não tem como escoar A sua produção Então a gente vê aí Que é uma situação muito crítica Não só para a Yamaha Mas para todas as outras Montadoras de lá E nós temos aí Um outro problema Que acarreta toda Essa cadeia produtiva Que vou chegar aqui também Que são os concessionários E a Marra por todo o Brasil Mas antes de falar aqui Para vocês Esse problema Eu quero dizer que Seguro Seguro É só com a Sol Wint Seguros A Sol Wint Seguros É a corretora que segurou A minha badeada De dominar 200 Em menos de 20 minutos Depois que eu mandei A nota fiscal E foi o melhor orçamento Que eu achei Em 5 contações Que eu fiz Sol Wint Seguros Pode entrar em contato Aqui com a corretora Santana Diz que é do canal Do Rick Do Papo na Moto Que você vai ter Um desconto especial No seguro do seu veículo Seja de qual for E de qualquer lugar do Brasil Sol Wint Seguros Pessoal O grande problema É o seguinte Toda a cadeia produtiva Todas as concessionárias As revendas As oficinas Todas Vão estar aí Com um problemão Por quê? Porque como eu disse Essa época de final do ano É a melhor época Que tem Esse trimestre agora Que vai pegar Outubro Novembro Dezembro É a melhor época Que tem Para poder vender As motos É nessa época Que o mercado Fica aquecido Como falei A entrada de mais dinheiro 13º Outras pessoas pegam Aumentam suas ventas No comércio E tudo mais E conseguem Adquirir suas motos E de contrapartida Os concessionários Também Eles tem aí O maior despesa Porque eles tem Que pagar O 13º Dos seus funcionários Os vendedores De todo o mundo Então ao mesmo tempo Em que eles não tem A moto A Yamaha no caso Para poder vender Eles tem toda Essa despesa Acumulada Que não é fácil Ser empreendedor No Brasil Pelo amor de Deus Eu falo pra vocês Isso aqui é uma loucura Quem fala que é empreendedor Que tem um negócio Assim com funcionários Eu falo Você é um herói Então nós temos aí Não só uma concessionária São centenas De concessionárias De Yamaha Que se não for normalizada A situação O quanto antes Terão muita dificuldade Para poder aí Honrar suas dívidas E seus compromissos Então isso que eu falo Toda cadeia Está comprometida Então espero que Consiga resolver A situação o quanto antes Pela situação Que a gente vê lá Em Manaus Lá em No Amazonas É o que a gente Vai demorar um tempo Ainda para a gente Poder ver Do jeito que estava Mas pelo menos O básico Deveria chover O mínimo ali Assim dizendo Para que a gente pudesse Ter novamente Toda essa Essa cadeia produtiva Funcionando lá Porque é uma pena Nesse final de ano Que eu falo Que é o mês Que mais vende motos Todo mundo espera Essa época Os últimos dois meses Sempre Julho, agosto, setembro Geralmente é fraco mesmo Nós vimos a tabela De emplacamentos As vendas caíram E agora Que é a hora de recuperação Como todo ano é assim Acaba acontecendo Esse problema Onde está tudo seco lá E uma observação Que é importante Trazer aqui também E que às vezes Eu vejo lá O Chico Sepúlveda Falando Que ele Segundo a visão dele Deveria ter Outras zonas francas Assim tipo A de Manaus Em outras regiões Do Brasil Por exemplo Sudeste Centro-Oeste Sul Sei lá Para poder Suprir aquela região E nós não vemos isso Então nós vemos Um país De 8.564.965 km² Que é o Brasil E temos um único polo De produção Que é lá no norte Do país Lá no extremo norte Que é Manaus Enquanto que nós temos Aqui lá no Chuí Lá na outra ponta Nós temos o Grande Sul Que depende De toda essa produção Ser feita lá No Amazonas Para poder ser escoada Aqui para o Sudeste Sul Entre outros lugares E até o Chico Estava falando uma coisa Que eu achei um absurdo Que eu não sabia É que por exemplo Um pneu Ele chega aqui Em São Paulo Esse pneu Ele vai de frete Até Manaus O pneu é colocado Na moto E essa moto Volta com o mesmo pneu Aqui para São Paulo Então a gente vê Umas coisas Na nossa legislação Em toda essa burocracia Estatal Que a gente realmente Fica de cabelo em pé E aí quando surge Um problema como esse Que está acontecendo Agora em Manaus No Amazonas Uma das piores crises Que já teve Na história do Amazonas Tá Uma das piores crises Como eu falei para vocês Tem pessoas lá Que dependem exclusivamente Do Rio E estão passando necessidade A própria ajuda Não chegam neles Então é uma situação caótica Então quando nós vemos Uma situação dessa acontecendo Nós entendemos Como seria muito mais fácil Se nós tivéssemos Outros polos industriais Que pudessem suprir Essa deficiência Quando ela tivesse Ou então mesmo Para poder melhor Distribuir entre o Brasil E as empresas Teriam até um custo Menor operacional Mas não é isso que acontece Está tudo centralizado Em Manaus E quando acontece O problema como está Acontecendo agora Todo o Brasil É afetado E não só Como eu falei Não só nós consumidores De Yamaha Não só Como eu falei para vocês São diversos Pais de família Diversos empresários Que vão ter problemas Gravíssimos aí Se a Yamaha Não conseguir Voltar e atender A sua demanda E com relação A Yamaha R15 Essa notícia Eu peguei também Eu já sabia Até como falei para vocês Através da minha fonte Que a Yamaha Ia atrasar Ele estava marcado Para o dia 20 22 de dezembro Começarem as entregas Porém Foi postregada Para janeiro Isso eu fiquei sabendo Em um canal Chamado R15 Yamaha R15 Que me mandaram Aqui hoje Para o Instagram Que ele É uma pessoa Que comprou Que já pagou Lá a Yamaha R15 Porém Estava esperando agora Acho que para novembro Ou dezembro Porém Ele recebeu um e-mail Da Yamaha Hoje Dizendo que Vai atrasar E infelizmente Só em janeiro Então as pessoas Que estavam aguardando A Yamaha R15 Não vai ser agora Final do ano Como falei Isso aí vai trazer Prejuízos Incalculáveis Para todos Tanto para a Yamaha Lá no Amazonas Tanto também aqui Para todos os concessionários Do Brasil Como falei Aqui no Brasil Nós temos a Ferrari Que obriga Que uma concessionária A venda somente Mostra aquela marca Enquanto acontece Um problema desse Eles ficam atados Porque não tem Para onde correr Para fazer o que agora Então fica muito difícil Então essa é a informação Exclusiva da minha fonte E também em primeira mão Trazendo para vocês O atraso da Yamaha Só pedimos Podemos pedir aqui O grande arquiteto do universo Ao criador Para que ele Corrija a situação O quanto antes Para que não só Porque moto Para a gente Pode ser assim É o de menos Se você não comprar Hoje Compre o mês que vem E tal O grande problema É toda essa infraestrutura Que está montada E depende da venda Dessas motos Realmente Não vai ser fácil Tá certo pessoal Então mais uma vez Muito obrigado a todos Espero que tenham gostado do vídeo Se não é inscrito Se inscreva Deixe seu like Ative o sininho Estará me ajudando E deixe comentários O que vocês acharam Dessa péssima notícia Que eu tive que trazer aqui Yamaha Vai atrasar Todas suas motos Esse final de ano E mais uma vez A culpa não é da Yamaha A culpa é da situação caótica Que está acontecendo lá em Manaus E além da situação Que eu falo aqui também Que nós temos que ter empatia também É por todo o povo lá Manauara O povo de Manaus Que estão vivendo Dias difíceis lá Dias difíceis Nunca na história gente Nunca na história Nunca na história não Nunca na história recente Nesse país aqui Eu concluo de 30, 40 anos pra cá Passaram por uma situação Tão drástica Como estão passando lá Lá está o caos Tá bom? Mais uma vez Muito obrigado a todos Até a próxima Valeu Tchau Tchau